Fala povo bonito, tudo bom com vocês? Hoje é um grande dia pra mim, um dia de muita alegria, porque hoje eu vou mostrar pra vocês a minha primeira faca artesanal. Já mostrei outras aqui no canal, mas não eram minhas. E hoje eu vou mostrar a primeira, a minha primeira faca artesanal. E olha, eu comecei muito bem. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal pra gente chegar aos mil inscritos. Bora pro vídeo! Hoje eu tô muito feliz, pessoal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha primeira faca artesanal. Já mostrei outras aqui no canal, mas não eram minhas. É do meu grande amigo, Diogo. Um grande incentivador e parceiro aqui do canal. E hoje eu vou mostrar a faca de um roteleiro que eu gosto bastante, que é o Diego Zanin. Que é essa daqui, ó. A faca lenhadora, que eu vou mostrar agora pra vocês em detalhes. Tá aqui, pessoal. A faca lenhadora do coteleiro Diego Zanin. Cara, o Brasil tem muitos coteleiros, né? Eu gosto de todos eles e sou fã da faca de todos eles. Mas o Diego Zanin é um cara que tem um design assim que eu gosto bastante. Eu gosto muito do acabamento, né? Do design que ele coloca nas facas dele, os detalhes que ele coloca. Então, assim, é o que eu mais me identifico, assim, em termos de design, que eu acho lindas as facas do Diego Zanin. Então tá aqui a faca, né? O modelo lenhadora. Vou mostrar ela agora pra vocês em detalhes. Bom, pessoal. Bora começar aqui, né? Mostrando a bainha pra vocês. Essa bainha aqui, ó. É feita em couro bovino, tá? Segura a faca aqui através desse botão. Pedi que ele colocasse aqui esse suporte pra pederneira, né? O passante aqui pro cinto. Ele fez de uma forma aqui em cima, costurada, né? Consegue passar um cinto aqui até em largo. E é essa a bainha, pessoal. Agora, bora lá pra faca, né? Olha só, meus amigos. Que peça linda, hein? Olha. Aqui, ó. A logo do coteleiro. Diego Zanin. Bora lá pras especificações dela, pessoal. Vamos lá. Modelo lenhadora. O tamanho dela é 28,5 centímetros. A lâmina tem 16 centímetros. A largura da lâmina, 4,5 centímetros. A espessura é de 6 milímetros. Mas parece que tem até mais, né? O aço é carbono 51,60. O acabamento dela é oxidado no percoloreto. O perfil é parcial flat. A têmpera é seletiva. O peso dela é de 450 gramas. O cabo é feito de guajuvira. Então, pessoal. Agora você vê os detalhes dessa faca, ó. Ele coloca. Olha o quebra-crânio aqui. Você vê aqui a parte de baixo. O cabo. Olha a ponta dela. Acho que isso aqui é uma drop point, né? Agora vocês conseguem ver o risco da têmpera, ó. Ele faz a têmpera seletiva, mas com um desenho certinho acompanhando. O fio. Muito bonito. Essa cor que ele consegue, que ele deixa na faca, eu acho lindo, lindo, lindo. Perfeito mesmo. Você vê que ela tem esses dois furos. O que eu gosto no trabalho de Diego Zanin é justamente isso, pessoal. Olha os detalhes no acabamento. Olha as quinas. Ele coloca o acabamento. Os furinhos. Mas não é feito de qualquer jeito. Ele coloca o acabamento nos furos. Os detalhes que ele coloca. O cabo. Essa divisãozinha. As talas do cabo. Atenção desses dois furos aqui que você pode transformar ela numa lança, né? Você pode prender ela na ponta de uma vara. Ela vai se tornar, virar uma lança. A quina, pessoal, não é afiada, tá? Eu esqueci de alinhar isso com ele, né? Porque ele, por padrão, todas as facas dele vêm com a quina mais bem acabada, para não ficar machucando o dedo. Eu pedi para ele não colocar aquele dipping, né? Que eu não gosto, porque eu acho que... Para a gente que não mexe com algo pesado todo dia, então a mão, o polegar não é muito bem habituado. E aquele dipping, você ficar mexendo ele com o tempo, ele machuca, né? A pele do dedo. Então eu não gosto. Prefiro assim, lisa, porque é melhor para você fazer trabalhos, né? Mas precisos por um longo tempo. Um disco de esbaixo dela é flat, né? Gosto muito de faca flat. Prefiro flat do que o Roland. Então esse acabamento que ele dá a faca, eu acho incrível, né? Ele é simples, mas muito bem acabado e muito bonito. O cabo dela, pessoal, é preso por esses três parafusos, né? Chave Allen, né? Não é torque. E ela tem esse contrafio aqui, né? Que não é afiado, tá? Inclusive, ela é bem grosso. Interessante ele ser bem grosso assim, que vai dar mais resistência à ponta, né? À ponta da faca. Bom, galera. Agora bora testar a afiação dela, né? Como é que veio? Cortaram muito, né? Muito bem afiada. Bom, pessoal, vocês viram que ela é muito bonita, né? E vem bastante afiada. Agora, será que a faca lenhadora aguenta rachar uma lenha? Bora testar. Bom, pessoal, já arrumei aqui uma madeira, um pedaço de pau aqui, uma bitola até interessante. Até um pouco maior do que a gente já vem trabalhando nos testes das nossas facas. Bora ver como é que ela vai se comportar, se ela vai cortar legal isso aqui. Bora lá. Bora ver se a alinhadora é boa mesmo. Testar agora. Pega mais ecoado aqui pra ver. É, pessoal, tem um desempenho muito bom. Realmente muito bom mesmo. Corta muitíssimo bem. Obviamente é uma faca de uma espessura muito boa, né? Bem espessa. Então ajuda bastante, ela tem um peso também muito bom. Olha lá, provadíssima. Próximo teste agora vai ser um batonizinho rachar uma lenha. Bora ver como é que a alinhadora vai se comportar aqui nessa, hein? Bora lá. Bora ver. Tchau, tchau Tchau Tá aí galera, foi Bora ver como é que ficou a ponta Olha aí Fio Olha aí Fio dela perfeito Lâmina não empenou Fio também Retinho Passou no teste brutal Vamos testar agora Parte de entalhe dela Como é que ela se comportar Pensando naquele padrão nosso Ponta de lança Bora lá Foi só uma ponta de lança simples mesmo Tem uma fluidez legal Bem interessante Boa Mesmo para uma faca bem espessa Ela tem 6mm de espessura Mas parece ter até mais Mas teve um desempenho bem legal Bora para o próximo aqui Vamos ver só O próximo entalhe aqui Que a gente sempre faz Entalhe reto Bora lá Se não bater muito Só que senão Trapassa Bora lá Aqui pessoal Talvez em reto Eu achei que o desempenho dela foi legal Senti um controle E até me surpreendeu Porque eu senti um controle Até interessante com essa faca Ela é pesada Ela é um pouco mais espessa Então Você quer ter um pouco mais de dificuldade Achei bem interessante Achei que ela foi muito boa E me surpreendeu Na situação do entalhe Eu acho que eu tive Ela me proporcionou um controle Bem interessante Diferente até de outras facas O desempenho da mora nível É muito bom Para entalhe Mas essa daqui me surpreendeu Realmente consegui um controle Bem interessante aqui Está aprovadíssimo Próximo teste aqui Esse é o teste aqui Do quebra-crânio dela Que é inclusive Um quebra-crânio muito bacana Muito bonito Acho que muito funcional também Lembra que ela O design da BK2 Da Cabar Então assim É consagradíssimo Esse design Então achei muito bom Para mim o melhor Quebra-crânio que tem É esse aqui Vamos lá Então esse aqui É o Jatobá Você encontra ele bastante Aqui na região Que é o Cerrado Aqui no norte de Minas Isso aqui já ajudou Muitas famílias Já ajudou a alimentar Muitas famílias aqui Então bora lá Olha a facilidade Foi para tirar Ele tem um cheiro Bem característico pessoal Lembra o que Dan? Chulé Dan disse que lembra chulé Então Ele é meio farinha Tem um gosto Meio adocicado Muito bom Experimenta aí Dan Bom Para o próximo aqui É a castanha do Pará Bora lá Olha a facilidade Que é pessoal É legal Esse patifou um pouquinho Esse aqui Mas Deixa eu pegar Então vocês veem que é muito prático Muito fácil Esse quebra-câne dele Está abrindo sementes Nesse tipo de coisa Bem interessante Então está Provadíssimo Pessoal O doço dela Que também como é uma faca É bem espessa E de repente você tiver uma faca Que é bem espessa Igual a essa Não tiver o quebra-câne aqui Igual no caso daquela faca Que eu tenho a SHF-52 da Shrade Você pode também abater com o doce da faca Também é muito bom A vantagem Que essas facas Mais espessas têm Hum, caçainha boa Aprovadíssima Bom pessoal Então depois disso tudo Bora ver como é que ficou o fio dela Como é que está Está excelente pessoal Então Faca aprovadíssima Bom pessoal Agora eu vou fazer minhas considerações finais Sobre essa faca Gostei bastante da faca pessoal Faca realmente muito boa As observações sobre ela Eu me surpreendi bastante Com a capacidade dela De aguentar a bancada Aguentar esse estresse Alguns momentos Mas a madeira bateu aqui no cabo E não descolou Não soltou Nem afrouxou Faz uma pequena Amassadinha aqui Mas isso mostra até a qualidade Até da madeira que ele usa também Então me surpreendi Bastante Bastante mesmo Com essa faca Eu senti um pouco de incômodo aqui No mindinho Quando eu estava cortando Aquela primeira madeira Mas é porque acho que Eu não estou habituado com ela ainda Então estou entendendo A faca ainda Estou me adaptando a ela Eu gostei muito realmente Do quebra-crânio Esse design É maravilhoso É bem funcional É aquela pegada recuada Também muitíssimo boa Ajuda bastante Ela tem uma pegada recuada Muito boa Acho que atribui isso A esse quebra-crânio aqui Que é muito bem pensado Muito bem feito Então assim A construção dela é muito boa É incrível Uma grande resistência O ponto negativo Foi que Eu esqueci de pedir o Diogo Para fazer O doce da faca aqui Que nada Para arriscar a pederneira Então Esse doce aqui Não dá para arriscar a pederneira Eu posso futuramente Fazer um trabalho aqui Com a lima Para tornar ele Que nada Para poder arriscar a pederneira Só esse é o ponto Então assim Gostei muito da faca É um trabalho Muitíssimo bem feito Um design que eu gosto Bastante Lembrando Eu não tenho nenhuma parceria Com o Diego Zanin Essa faca aqui Eu encomendei com ele Adquiri assim Não tem nenhuma parceria Não teve nenhum desconto Nem nada Então assim Diego Muitíssimo obrigado Seu trabalho é incrível Cara Top mesmo Então é isso Gostou da faca alinhadora? Eu estou muito feliz Com essa aquisição Realmente é um sonho realizado Para mim Então se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Deixar o seu comentário E se inscrever no canal Se você não for inscrito Para a gente chegar aos mil inscritos Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau